Em outra parte da região leste, na MG111, duas pessoas ficaram gravemente feridas numa batida no trecho entre Reduto e Maiumirim. Foi no quilômetro 97, próximo ao antigo Radar, e foi entre dois caminhões e dois carros de passeio. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam essa ocorrência. Uma das vítimas estava caída às margens da rodovia com fratura exposta em uma das pernas. Já a outra foi projetada cerca de 15 metros e caiu numa ribanceira próxima à pista. O sargento Isaac Oliveira, da Polícia Militar Rodoviária, gravou um vídeo sobre esse acidente. Vai falar aqui, põe para falar aí o ODS. Pelo que foi apurado aqui, o caminhão Mercedes-Benz cor branca estava sentindo o Manhã Sul e a Santana. Aí, ao efetuar a curva aqui, ele perdeu o controle direcional, perdeu a frente aí. Invadiu um pouco a contramão. Aí, colidiu na lateral de um outro caminhão que vinha em sentido contrário dele, o caminhão Mercedes-Benz bem vermelho. Aí, na sequência, tinha dois veículos atrás do caminhão vermelho. Um Fiesta e um Celta. Acabou que também colidiu na lateral dos outros dois veículos também. E o veículo ficou aqui fora da pista. E, a princípio, tem uma vítima leve. São quatro veículos, mas uma vítima leve do veículo Fiesta de Ipatinga. E os outros condutores, a princípio, sem ferimentos. É bastante acidente aqui na região. Ó. Tchau.